Essa confe... Essa confe é guilda, o que que é? É guilda, mano. É guilda, caralho. É guilda. É, como é que tu não conhece, mano? Tá de brincadeira, mano? Jogou NFL, você? Joguei, mano. Morreu. Você jogou, mano. Fala sério, eu duvido, velho. Eu ponho seu ouvido. Tropinha. Aqui, ó. Tô sorteando um comentário aqui do prêmio de mil diamantes, como é prometido, que eu falei que ia dar pra vocês aqui, quem se inscrevesse no canal, deixasse o like e comentasse mil diamantes aqui nesse vídeo aqui no meu canal de lives, que eu faço live todo dia no YouTube, beleza? Quem conseguiu aí, ó, quem fez, quem participou agora, eu vou sortear e eu vou fazer mais outro sorteio no próximo vídeo, beleza? Quem vai ser o ganhador? Mil diamantes. Comentário do Mr. P. Vamos abrir o canal dele aqui, ó. Mr. P. Trata, Mr. P. Esse aqui é o canal aqui, ó. Esse aqui é o Mr. P. Ele é inscrito no canal e ele comentou, deixou o like, ativou o sininho, beleza, rapaziada? Então, Mr. P, entre em contato comigo, manda um e-mail e prova que é você mesmo dando o canal. Eu vou pedir pra você fazer um bagulho lá que tu vai fazer, eu vou pedir pra você comentar, eu vou ouvir na hora. E é isso. Tamo junto é nóis. E tô me guardando teu e-mail, rapaziada. E, rapaziada, vai ter mais sorteio aí, hein? Pode ficar de boa aí que vai ter mais sorteio pra vocês. Tamo junto. Tropa, cai com aleatórios aí, tá ligado? E os caras parecem que, tipo, assim, tinha um cara que não conhecia Koffer, mano. Aí eu falei, ah, não, vou ter que mostrar o que é Koffer, o que é o Koffer, o que é Koffer, o que é o 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 Koffer. Ah, mano, vou ter que mostrar minhas habilidades aqui, bagulho doido, insano, envolvente. Aí eu falei, ah, fazer o quê? Mata geral, aí comecei a trollar os caras, bagulho envolvente, doido. Vê o vídeo aí, mano, que ficou muito engraçado. Eu falei umas piadas lá, muito top. Ficou top. E, ó, teve kill bonita, teve muita kill, teve muita piada. Vocês vão adorar. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, pra ele ter que ativar o sino, tropa, e deixar o like também, que é o mais importante. Comenta o que você achou do vídeo aí, beleza? E compartilha com os amigos. Me segue no Instagram, não, parceiro. Carpa Gés, que vai lá no final. É nóis, valeu. Fica com o vídeo aí, meu parceiro. Beijo. É a tilda famosa, hein? E aí, beleza? Beleza. E aí, qual vai ser a rota? Você dá coffee mesmo, mano. Eu sou, mano. Vamos chip, vamos chip, vamos chip. Chip? Então, bora chip, então. Você dá coffee mesmo, emulador. É, sim, senhor, mano. Vocês jogam bem, vocês? Não, não, não. Jogo muito bem, não. Tô digno, eu sou. Vocês são trem-bala, então. Quer dizer que vocês são famosos trem-bala. Então, vocês são o quê? Vocês são trem-balinha? Essa coffee é guilda, o que que é? É guilda, mano. É guilda, cara. É guilda? É guilda. Como é que tu não conhece, mano? Tá de brincadeira, mano? Caraca, é teu. Na moral, qual o teu nome? Qual o teu nome é que não conhece a coffee? Na moral, fala comigo. Theo. Quem? Theo. O nome no jogo, mano. Ted. Ted? É. Mano, na moral, não fala mais comigo, não. Tô tristão com você, papo reta, mano. Como é que tu fala um bagulho desse pra mim, tá ligado? Se a coffee joga é nem fiat, eu joga... Não, mano. Eu não conheço, diabo. Maluco. Mano, você sai de casa, você tem amigos. Como é que você não conhece, mano? Não é possível. Ô! É o Cebola que tá falando ou o Cebola? Fala pra ele aí que ele não... Como é que é? Como é que fala? Fala pra ele aí que ele tá vacilando, mano. Tá vacilando, hein? Pô, tá vacilando, hein? Tá vacilando, hein? Fala pro reto. Como é que tu não conhece a coffee, parceiro? Eu vou... Eu vou matar... Vou matar alguns quad inteiros e eu vou te apresentar a coffee, meu parceiro. Ah, eu tô vendo, então. Isso aí eu quero ver. Aqui é só... Aqui é só bala na cabeça, tá me entendendo, meu parceiro? Até a Hack Pay dá pra nós, pô. O bagulho é doido mesmo, entendeu? Jogou o NFA, você? Joguei, mano. Ei, meu parceiro lá. Você jogou? Ei, meu parceiro lá, pô. Quem ganhou? Quem ganhou o NFA? Pô, foi a Laude, mano. Uma sacanagem. Quebraram nossa call. Quebraram nossa call, mano. Aí, pô... A gente morreu. Você jogou o meu parceiro? Eu duvido, velho. Vou pôr no seu ouvido. Pediu, agora toma. Não, joguei sim, mano. Joguei sim, tá ligado? Sério, você dá coffee mesmo pra você? Tô, mano. Morre aí, morre aí. Tu vai ver minha guilda. Não, tá louco? Perdi meus pontos. Nossa, então. Como se não conhecia coffee, mano? King of Fighters. Tronzeira, como é que é lá? Será o meu patrão, mano? Teve um dia lá que eu pedi. Qual é, será? Me dá 3 mil reais aí pra me comprar um processador aqui pro meu computador. Moleque, mesmo dia ele me deu, mano. Por quê? Como? Aham. Ih, acho que esse já exagerou, hein? Ué, caralho. Por que eu exagerei? Esse exagerou é meu patrão, mano. Ele tem que me dar uma precisada pra eu poder jogar os jogos. Aí eu no meio da NFA lá atrás pra meu PC é com o pé dele, tá ligado? Pelo céu, como se eu não conhecia coffee, mano. É, mano. Pô, vacilão, mano. Esse cara aí, tá ligado? Tu nem joga esse jogo, né? Fala pra mim. Não, eu só jogo pro jogar, assim. Não acompanho, tá ligado? Certo. Eu só jogo, só. Ah, sabia, mano. Pra tu não conhecer a... Ó, mano. E a coffee tá vindo com tudo, mano. Vai ser um meizinho aí, ó. Vai ser uma das melhores reguildas aí, meu parceiro. É o que eu tô te falando. Vai tá no Hypes. Mano, teve um dia que eu tava jogando com o Serol, mano. Aí o que aconteceu, mano? Chuta aí. Só chuta, só chuta. Tem que ver o que aconteceu. Aí a internet, o computador travou. Cê é louco, mano. Cê não sabe o que aconteceu? Não. Mano, mano. Me deu uma peidou, reira. Eu comecei a peidar no meio da live do cara, velho. Geral, começou a rir da minha cara, filho. Cê é louco. Pô. Eu comecei a botar a mão na bunda e não parava de sair. Aí eu tirei a mão na bunda porque, meu, minha mão começou a feder a peida. Aí eu, cara, que que é isso? Que tá acontecendo, Jesus? Caralho, viado. Tomei um só. Deu um capa, dois capa, três capa, deitei. Que isso? Um capa, dois capa, três capa, deitou. Cara, você é muito bom, cara. Ó o outro lá, vindo salvar. Tomou dois capos, caiu. Vamos ver se vai vir mais bananada. Vai, vai vir mais uns caras aí pra salvar os amigos, hein. Tá, 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 tá. Ué, tu não falou que deitou? Eu deitei, mas tem mais um. Tem mais um não, cara, relaxa. Tá, rodouro deitado aqui, dança, dança. Geral, dança. Dança aqui, dança aqui, ó. Tempera, tempera, tempera. Tempera os caras, mano. Não tem outro, não. Tempera os caras. Ih, eu tô de 2x, lascou. Vou matar todo mundo. Bom, mas na moral, eu achei que ia fazer o P ia ganhar, hein, mano. Ô, jogaram muito, né, mano? Fala pra tu, jogaram muito. Nossa, eu tenho esse cara, cara, 2x, W. Eita, quem caiu? Bora lá, bora voltar. Tem cara lá, bora voltar. Ih, esses caras da City aí estão matando geral do... Geral da... Da partida aí. Vamos amassar esses caras, bora. Ué, nosso amigo morreu antes. Deixa eu ver aqui. Caraca, lá em Catufi. Os caras vão estar aqui no morro, aqui, ó. Só vem. Ó o cara aqui, ó o cara aqui. Toma. Já foi um. Olha isso, mano. Caraca, ele deitou, mano. Eu nem vi. Já, mano, o cara é fraco. Ó o outro lá. Tá aqui, tá aqui. Tá no galpão, tá no galpão. Deitei mais um, deitei um. Pode adiantar gel. Pode adiantar gel. Tá no galpão. Relaxa, não precisa ruxar, não, pô. Assim foi pra nós. Ah, tá, tá, tá. Lutinha, então, ó, parceiro. Acho que eles vão vir por aqui, hein. Vão dar a volta lá atrás, lá, ó. Que nós tá marcando aqui. Olha lá, falei, ó. Deu a volta, deu a volta. Tá aqui. Subindo o morro, ó. Toma 150. Caralho. Tá lá em cima, lá. Cês me viram? Amor, que o amor marcou. Não marcou? Subir a copa é foda, mano. O amor é foda, mano. Amoradorzão, hein. Bora, chega aí. Ó o cara aqui, na minha frente aqui, ó. Vou vir pra cá. Tem aqui na minha frente aqui, ó. Embaixo do morro. Olha aí. Deitou, já? Deitou. Dei 150 nele, mano. E o outro tiro pegou na panela. O outro correndo, ó. Preciso de ajuda. Tem lá embaixo. Pode colocar a gestão com o carinha. Ah, aqui. Cuidado pra não morrer, tropa. É aquele cara que tava vivo lá. Sete, não sei o quê. Tem dois aqui comigo. Acho que tem um nessa antena aqui, ó. A não ser que seja amigo do cara. Dá o cara não, que eles tão naquela antena lá, tropa, ó. Tá os dois lá, ó. Eu acho que subiu aqui. É. O cara que você vai mexer com o capa, velho. Dei 150 nele de novo, mano. Nossa. Toma. Capa, vem comigo, tropa. Vem. Capa baixo aí, ó. Como é que eu tô relando aqui? Ó, mataram o cara que nós tava trocando. Lá em cima, lá. Outro squad. Tá aqui, tá aqui nesse gelo aqui, ó. Quebra o gelo, quebra o gelo. Ó o outro vindo aí, ó. Do teu lado aí, viado. Tô. Capa. Deitou. Puxa ali. 150 nele. Pô, mano. Os dois. Pronto. Vamos lá. Já matou, pô. Cara, joga pra cara. Celo. Bora, meu parceiro. Pega a árvore ali no carro, olha. Deu o capa. 128. Estourei o carro. Ele vai pular, ele vai pular. Pega ele por aqui, calma aí. Marca esse cara aí de baixo aqui. Eu vou marcar aqui em cima, tropa. Deixa ele sair da árvore não, hein, tropa. Boa, isso aí, tropa. Vem com o cara vivo, tropa, pra nós matar, hein. Relaxa. Vai dar bom, vai dar bom, rapaziadinha. Eu achei igual tem cara god, hein. Cara só, cara. Ai, chega aí, chega aí, chega aí. Vamos pegar a casa do god. Os caras não dão uma cara. Tem uma cara aqui, ó. Na negativa aqui, perto daquele drop ali na frente. Tá na negativa, ele. Bobão. Já vi ele, bobo. Já vi o bobo, já. Bobinho da cara, bobinho. Tá, casa L, casa L, casa L, casa L, tropa. Ah, pode crer. Casa L. Tem dois casa L. Pô, um pulou aqui embaixo, só que eu não posso dar a cara pra matar o cara que pulou aqui embaixo. Vou dar uma marcada aqui atrás, aqui. Morre não, hein, tropa. Vou dar um, gelice. Ele dá a casa L, casa L. O cara não é ruim, não. Pula, pula aí, vai. Caralho, meu teclado fica toda hora bugando, mano. 250 no cara da casa L, tropa, relaxa que é nossa. Isso aqui é nossa. Vou dar uma relada no kit aqui. Subiu o outro, casa L. Subiu o outro. Subiu. Desce, tropa, desce, desce, desce. Ó, vem, geral pra cá, geral pra cá, brota. Cada um pega uma árvore, rapaziada. Vou quebrar o gelo dele. Ih, também do lado. Gelo pra baixo, gelo pra baixo. Ih, vai tomar no pézinho, vai tomar no pézinho. Relaxa. O cara tá quebrando o gelo aqui, ó. Deixa quebrar não. Tô meio lá de baixo. Vixe, tô com... Ei, tá meado. Meado. 350 no cara ali de baixo. Deitei. Tá roxando. Toma. Foi. Nossa, que caramba, viagem. Aí, ganhamos. Boa, aí, ó. Você joga demais, tropa, aí. Amassaram no gelo, tropa. Parabéns. Tamo junto aí. Aí, rapaziada. Cara, gravei um vídeo com vocês insano aí, ó. Dá um oi pro canal aí. Deixa o like. Fala assim, deixa o like. Deixa o like aí, rapaziada. Tamo junto, meu rapaziada. Tá claro. São bravas. Tá, mano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.